Ae, papapá, saco-cucas a te pega 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 Se com o que é saci beta, se com o que é saci beta Se com o que é saci beta, se com o que é saci beta Oh, come on now, let's do it, let's do it E eu lhe baca baca Come on now, let's dance, let's dance Just a dance, baca baca Don't wanna do your butt, share your butt, turn your butt Vamos lá, vamos lá. Amém. Amém. Amém.